E aí 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 Eu tô treinando jiu-jitsu há pouco quase quase cinco meses ou pouco mais até a Eu entrei no início desse ano, em janeiro, se não me engano, e, cara, tem sido muito bacana. A gente acaba aprendendo aqui no Jiu-Jitsu a ter respeito, você aumenta o seu respeito com as pessoas, você tem mais calma para analisar as situações. Tem sido uma experiência de vida bastante rica, assim, para mim, em muitos sentidos, não só aqui dentro do tatame, como para todas as partes da minha vida, profissional, pessoal, tem sido bastante enriquecedor. Eu não sou aqui de Blumenau, eu sou de Petrópolis, e meu irmão sempre me chamou para treinar. Meu irmão sempre me chamou para treinar e eu nunca, assim, tinha vontade de conhecer, mas não conhecia quase nada sobre Jiu-Jitsu. E um amigo daqui de Blumenau, contei essa história para ele, e ele conhecia o CT aqui, conhecia a Auron, e eu cheguei a comentar com ele, falei, cara, eu não, eu tenho um pouco de receio, não conheço muito esse mundo de lutas, para mim aquela visão do Jiu-Jitsu era só luta, luta, luta. Ele falou, cara, vamos lá conhecer, vamos lá conhecer, e foi até bem bacana, assim, que ele virou, cara, se você for lá conhecer comigo, eu vou te dar um kimono de presente, e aí eu topei, e assim, um pouco de convívio que eu tive com luta foi assistindo alguns treinos do meu irmão, e eu vi que aqui, aqui é diferente, aqui, você chega, aqui todo mundo, por mais que conheça muito pouco, se cumprimente, e raramente aqui no treino, quando você passa por alguém, todo mundo é muito companheiro, todo mundo é muito parceiro, você tem confiança de vir para cá treinar, e você sabe que, por mais duro que o treino seja, por mais difícil que seja, algum rola, você sabe que você vai sair bem, que a pessoa que está treinando contigo, todo mundo que está aqui junto, uns cuidam dos outros, e tem sido muito bacana, tem sido muito bacana, por isso que eu estou cada dia mais feliz aqui. Eu fui diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade, mas fui diagnosticado muito tarde, aos 28 anos, então eu tive meu tratamento para controlar esse tipo de situação, para poder me controlar, me concentrar no trabalho, é a base de remédio, é um tratamento medicamentoso, e desde que eu comecei a treinar, eu aprendi a me concentrar melhor, e assim, o jiu-jitsu me trouxe algumas coisas muito boas, uma delas é, eu consigo hoje em dia me concentrar da mesma forma, sem tomar a mesma quantidade de remédio, assim, eu aprendi a lidar melhor com a minha concentração, com o foco, com a minha organização, tanto pessoal, profissional, desde que eu comecei a treinar. Eu tenho visto que isso tem mudado a minha vida, isso tem me ajudado muito, a quantidade de, assim, eu costumei brincar com o mestre, a diferença financeira entre a, o valor que eu gastava anteriormente, na medicação, e o que eu gasto hoje, essa diferença já é maior do que a, a mensalidade, às vezes, na academia, e, assim, só disso o jiu-jitsu já me ajudou para a vida inteira, então, cada vez que eu venho treinar aqui, eu não venho só aprender um golpe novo, aprender uma técnica nova, vir treinar, por treinar, eu venho para cá, porque eu sei que eu vou encontrar muitos amigos, fazer um treino muito bacana, e isso está me trazendo coisas para a minha vida, que, assim, eu não conseguiria de outra forma. Eu só agradeço ao jiu-jitsu e à aula por isso.